Os policiais militares chegaram até este depósito na rua Murilo Braga, bairro São Pedro, zona sul de Terezina, de problema anônimo. Ao eles flagrassam Aguiar Mendon, dois anos e Dores, supostos furtando este ar e algumas pés de máquinas agrícolas. O pequeno furto que estaria sendo suporte praticado pelos Dores podia estar condenando um golpe bem maior. A testemunha anônima, que ligou para o 190, informou aos policiais que na frente do depósito estava uma picape de grande porte sendo carregada por dois suspeitos com mercadorias trazidas do interior do depósito. Seriam peças de tratores e implementos agrícolas avaliadas em 300 mil reais. Nós já temos a informação de onde possamos localizar essa caminhonete. Logo após entregar esses três na central, é aqui na área, nós vamos empreender diligência no intuito de localizar os mesmos. Um detento morreu no hospital de urgência de Terezina após ser espancado por outros presos.